Bom, a gente vai falar aqui, repercutir a medida do governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, que anunciou ontem o pacote com medidas de segurança para tentar combater roubos e furtos de celulares por falsos entregadores. A gente convidou aqui o Adilson Paes de Souza, tenente-coronel aposentado da Polícia Militar de São Paulo, mestre em Direitos Humanos pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo e doutor em Psicologia pelo Instituto de Psicologia também da USP. Olá, Adilson, bom dia, muito prazer em recebê-lo. Bom dia, Manilu, Glauco e a todas as pessoas que nos dá com prazer. Bom, Adilson, a gente sabe que medidas foram anunciadas depois da morte do jovem Renan Loureiro, de 20 anos, na Zona Sul de São Paulo, baleado na cabeça, durante o assalto cometido por aquele motoqueiro que fingia ser entregador. O governador Rodrigo Garcia, aqui de São Paulo, anunciou esse pacote com medidas de segurança para tentar combater a ação desses falsos entregadores, que estão roubando, furtando celulares de pedestres e também matando. Entre as ações previstas para coibir esses crimes está a realização da Operação Sufoco, que conta com o reforço de agentes da Polícia Militar e da Guarda Civil Metropolitana nas ruas do Estado para abordar motociclistas, motoqueiros suspeitos de crimes. E na ocasião, Adilson, ele disse o seguinte, eu vou repetir aqui a fala dele, que eu quero inicialmente repercutir com você essa fala do governador. Ele disse, aqui em São Paulo, o bandido que levantar a arma para a polícia vai levar bala da polícia, porque é isso que a sociedade está esperando, uma polícia ativa que, dentro dos limites da lei, vai agir com muito rigor em relação à criminalidade. Como é que você viu essa fala? Enfim, qual seria esse cunho por trás dessa fala, na sua opinião? Marilo, com todo o respeito ao senhor governador do Estado, me parece que ele está querendo ganhar votos com parcela significativa do eleitorado bolsonarista. Nós temos que tomar cuidado com isso. Quando ele fala isso, ele pode estimular policiais a atuar pelo confronto, pela eliminação das pessoas, como isso fosse sinônimo, ou seja, sinônimo de uma atuação efetiva da polícia. É perigoso. E se ele for governar com base no que a população espera da polícia, nós temos que tomar cuidado, porque parcela da população que se sente abandonada pelo Estado quer que realmente a polícia elimine pessoas ou atue com mais arbitrariedade, porque as pessoas estão desesperadas. Bom, Marilo, eu falo da experiência minha. Até hoje a polícia civil não fez nada em relação ao meu caso. E vem realmente, através dessa sensação de abandono, às vezes vem um sentimento de querer eliminar pessoas. Então, se o governo for basear a sua ação, com base nesse sentimento de vingança, nós teremos muito problema. Exato. Agora, para quem não sabe, né, Gilson, você foi assaltado, sequestrado, né, perto do final do ano passado. Depois você procurou, né, uma mídia até tradicional também, para dar detalhes do ocorrido. Enfim, você estava aí, ainda está, né, acredito, em recuperação, né, com tratamento até psicológico, por conta desse trauma. E o que você imaginaria, né, depois desse alerta que você deu em janeiro, inclusive, né, na mídia? Você fez esse alerta, que você foi assaltado, sequestrado, enfim, teve a história, né, dessa transferência por PIX, que você na outra entrevista também já alertou, que é preciso mudança. Mas vamos falar sobre a sociedade. Aqui o governador falou, é isso que a sociedade está esperando, né? Quer dizer, eu sou sociedade, eu não estou esperando que, enfim, tenha esse confronto, né, no caso, como você falou, realmente bastante problemático, né, para incentivar o policial a dar bala, enfim, a atirar nas pessoas. Como é que você analisa esse momento, essa questão da sociedade? O que a sociedade, afinal, está esperando? Marilu, é baseado no que aconteceu comigo, baseado no que aconteceu com outras vítimas no meu condomínio, e eu quero deixar bem claro que os meus problemas do condomínio não são os únicos, nós somos o microcosmos do que vem acontecendo. O Estado não faz nada, Marilu. E aí nós precisamos saber o porquê que o Estado não faz nada. Falta meios? Falta preparo? Nós não sabemos. O fato é que os crimes envolvendo com o objetivo de transferência bancária com PIX vem aumentando, não é de hoje, desde que foi instituído o PIX. Isso se tornou uma coqueluche, uma febre no meio criminal. Pode ser rápido, né, eficiente, um meio rápido e eficiente de se conseguir dinheiro. Há relatos de pessoas que morreram em cativeiro porque não tinham muito dinheiro. Eu, conversando com um taxista uma vez, ele falou isso aí. E, infelizmente, Marilu, acontece no nosso país de uma maneira muito triste e a história se repete. Precisa haver morte, precisa haver sangue para alguém querer tomar alguma providência. A sociedade, Marilu, eu insisto nesse ponto. A sociedade se sente abandonada. Ela não tem uma resposta do Estado à altura. Ela não tem uma resposta das autoridades no sentido de que ok, aconteceu o crime comigo, nós vamos dar toda a assistência para você. Uma das formas de assistência para uma vítima é uma solução do crime da melhor maneira possível, levando essas pessoas presas e desmantelando essa cadeia do crime, essa linha de produção do crime. Isso não acontece. As estatísticas demonstram, não é de hoje, que a solução, o esclarecimento de crimes contra o patrimônio, são taxas muito baixas. Isso gera impunidade. Baseado na minha experiência, isso não aconteceu comigo, mas com vizinhos, eles não conseguiram fazer boletim de ocorrência, Marilu. Nos últimos casos, o fato foi quinta-feira de madrugada, o vizinho conseguiu fazer boletim de ocorrência na segunda-feira. Nem registrar o fato consegue. Por que isso está acontecendo? Será que esse tipo de problema vai se resolver com a polícia atirando? É a falsa percepção de eficiência de uma atuação policial que não vai resolver nada. E a Dilson, de acordo com o governador aqui de São Paulo, atualmente são 5 mil policiais que patrulham diariamente essa cidade, mas o efetivo vai para 9,7 mil agentes por dia, quase dobrar. E também o governo paulista definiu com as empresas de entregas por aplicativo um sistema de fiscalização dos entregadores. Como é que você vê também essa quase duplicando aí o número de policiais nas ruas? Você sempre está falando a respeito do número insuficiente já de policiais há décadas. Você acha que isso vai resolver o problema? Como é que você... ...manos são escassos, tanto na polícia civil quanto na polícia militar. Eu creio que na polícia militar, na polícia civil, o déficit é maior ainda. Não é de hoje. Eu acho que nós estamos, enquanto sociedade, focando no Estado de São Paulo, pagando uma conta de uma expansão de unidades da polícia de uma maneira de uma maneira não técnica. Muitas unidades da polícia foram criadas sem ter aumento efetivo da polícia. Então, eu vou... Toda vez que você cria um batalhão, você tira pessoas da rua porque tem aquele suporte administrativo, a guarda das instalações físicas. E foram criadas várias unidades por fins eleitoreiros políticos, por promessas de campanha e até mesmo por influência política. Tem duas cidades do interior de São Paulo que são distantes, acho que não chega a 100 quilômetros. Isso, década de 90 do século passado. Para você ter uma ideia, foi criado um batalhão de humanidade, a base política, os deputados que eram ligados a outras cidades, falou, por que você criou lá e não criou aqui? Então, para aplacar essa insatisfação, criou-se um outro batalhão a 100 quilômetros de distância. Então, às vezes, a expansão de unidades por critérios não técnicos, não levando em conta que isso vai reduzir o número de efetivo nas ruas, é um tiro no pé. Porque você cria unidade e passa para a população e criando novas unidades vai ter mais gente na rua, que é isso que precisa e é isso que se espera da polícia militar. A prevenção do delito através da presença efetiva do homem na rua uniformizado. E não vai ter, porque falta efetivo. Desde a década de 90 do século passado, nós não temos efetivo real, aumento de efetivo real das polícias. Imagina o quanto que mudou as dinâmicas da cidade. Isso é perigoso. Agora, Marilu, nós temos que entender o que significa esse aumento de efetivo. Essa é uma medida que veio para ficar? Ou essa é uma medida para dar uma resposta para a sociedade uma vez que houve a morte de uma pessoa e daqui a dois, três meses não haverá mais isso? Porque os problemas vão acontecendo. E vai demandar mais ação da polícia. Essa é uma pergunta que fica. até que ponto nós vamos solucionar o problema? E será que a questão policial é a única questão envolvida na solução desse problema? Exato. Como você falou, a polícia civil está bastante desfalcada e esse é justamente o setor que vai fazer a investigação. É isso? É, Marilu, olha, baseado na experiência que eu tive, o roubo em casa, o sequestro para fins de piques que eu fiquei no cativeiro foi em outubro do ano passado. No começo do ano eu escrevi um artigo na Folha, estou citando o nome do veículo de comunicação, e no artigo eu escrevi vai acontecer mais crimes, porque não tem investigação, ninguém está fazendo nada, nós fomos abandonados. em outubro fizeram uma transferência de piques, ou seja, tem quem recebeu piques, porque o dinheiro não voltou na minha conta. Até hoje não foram atrás dessa pessoa, que era uma linha de investigação. Então, Marilu, a impunidade estimula, esses jovens estão cometendo o crime porque eles têm a certeza de que não serão pegos. Essa é a questão. Vai adiantar e aumentar o efetivo da polícia nas ruas? pode até aumentar, mas a polícia não pode estar em tudo quanto é lugar. O Cesar Ibecaria já escreveu lá atrás há muito tempo que a impunidade é o fator de estímulo do crime. E se não tem uma investigação rápida e eficiente, o crime vai continuar acontecendo, porque quem pratica o crime vai falar que está valendo a pena. O risco é baixo, a chance de eu ser pego é quase nula, está valendo a pena. E é isso que está acontecendo, a impunidade, Marilu. agora, a respeito do jovem, do que matou o outro jovem, o Axel Gabriel de Holanda Pérez, ele tem passagem por roubo, receptação, inclusive quando ele era menor de idade, também por posse de arma. Como é que você viu? Eu sei que você já analisou o histórico desse jovem que assassinou o outro jovem, esse que se passou por falso motoqueiro, falso entregador. Como é que você também analisa a questão, enfim, desse suspeito? Primeiro, Marilu, ele deve sofrer as reprimendas legais que todo cidadão que comete crime deve sofrer. E principalmente com essa prática delitiva, deve ser uma reprimenda qualificada nos termos da legislação penal. um jovem que começa a praticar delito aos 12 anos e segundo uma notícia que eu li no portal de notícias, já praticou, já tem 10 registros na sua ficha criminal, esse jovem é o exemplo claro de que o nosso sistema prisional e aqui prisional lato senso porque ele passou pela fundação casa também, então vamos entender isso lato senso para não entrar em muitos termos técnicos. é falido a pena, qualquer pena no direito quando alguém pratica um crime, então estamos falando aqui da esfera do direito penal, lá tem dupla finalidade, punir o infrator, ou seja, retirar o doceio da sociedade e ressocializar. Esse segundo, essa segunda finalidade da pena não existe, o que acontece com esse jovem mostra o seguinte, o sistema ele não está corrigindo, ele está agravando, agora Marilu, se o governo do estado de São Paulo for atuar de acordo com o que a sociedade quer, nós vamos ver surgir, espere, daqui a pouco nós vamos voltar, ver, aparecer, vir à tona novamente as PECs para redução da maioridade penal, como se isso fosse resolver o problema, está vendo? Desde os 12 anos roupa, não acontece nada, reduz a maioridade penal para 16, para 14, que só assim nós vamos combater o crime, você vai ver que vai aparecer esse discurso como se fosse eficiente para combater a criminalidade, esse jovem, e aí tem que analisar o porquê que ele ainda não está recolhido, esse jovem, ele poderia ser alvo de uma medida, algo semelhante a uma medida de segurança, está recolhido ao estabelecimento prisional desde então, porque ele está comprovado que não pode viver no seio da sociedade, lembra do caso do Champin, aquele jovem que praticou aquele crime de ontem com um casal em Bulguassu, ele está apartado da vida da sociedade até hoje, com uma medida protetiva, como se fosse cumprindo pena, digamos assim, porque isso não pode ser aplicado quanto esse jovem que se comprovar que ele não tem condições de viver em sociedade, então nós temos que tomar cuidado, essa notícia sobre esse jovem, sendo os dados aí sendo verídicos, sendo factíveis, demonstra que o sistema está gerando cada vez mais criminoso, não está resolvendo a questão, não está, o lado da ressocialização do preso é falho e o sistema está gerando cada vez mais problema do que solução, é a falência do sistema corretivo, digamos assim, que envolve tanto a situação casa como o sistema prisional. Exato, e essa parceria também do governo do estado com prefeituras, tinha a chamada operação delegada, como é que você também está vendo? Tem que ver esse aumento afetivo, como é que ele virá, virá no bojo de operações delegadas, porque Marilu, essa operação delegada também há muito tempo vem sendo empregada, é um convênio entre prefeituras e o governo do estado de São Paulo. no estado de São Paulo, que foi o pioneiro nesse projeto, o estado de São Paulo, através desse convênio que existe, o município paga para o estado para que o policial trabalhe na hora de folga na fiscalização do comércio de mercadorias irregular, o vendedor ambulante irregular. Quer dizer, o policial militar é pago na hora de folga para fazer o papel de fiscal da prefeitura para comércio irregular. No meu ponto de vista, isso é inconstitucional, porque não é papel da polícia exercer a fiscalização de comércio irregular, isso é uma atribuição do município. Ninguém levantou essa inconstitucionalidade, o convênio está aí. Mas, Marilu, num cenário que tem pouco efetivo, o que eu devo privilegiar? o combate ao comércio irregular de mercadoria ou ao combate aos crimes mais graves como crime em patrimônio, piques, etc., homicídio? Porque, então, vamos dar uma nova roupagem a essa operação delegada, que os policiais sejam pagos pelo município para serem empregados nas áreas onde estão ocorrendo crimes mais graves e deixa a fiscalização para comércio irregular de mercadoria, os vendedores ambulantes que não têm a licença, para o município, que é o papel dele. Eu acho que nós estamos empregando um mau recurso humano num cenário que tem pouco recurso, pouco efetivo. E aí, é algo inócuo, ineficiente, que gera mais insegurança. Tá certo, Adilson. Bom, a gente agradece aqui a sua participação e a gente espera contar com você numa próxima oportunidade, de um forte abraço, viu, Adilson? Um abraço, Marilu, Glauco, a todas as pessoas. Estou à disposição. O momento requer uma ação enérgica do Estado, como se espera, mas requer muita cautela para que o remédio não se torne veneno. Essa é a nossa preocupação. Tá certo, Adilson. Muitíssimo obrigada, viu? Um forte abraço para você. A gente falou aqui com a Adilson Paz de Souza, tenente-coronel aposentado da Polícia Militar de São Paulo, mestre em Direitos Humanos pela Faculdade de Direito da USP, doutora em Psicologia pelo Instituto de Psicologia, também pela Universidade de São Paulo. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.